Seja bem-vindo ao História Universal. Estamos acostumados a acompanhar a descoberta de exoplanetas, porém não é muito comum escutarmos algo sobre exoluas ou luas extrasolares. Neste episódio, vamos nos aprofundar nestes astros não muito badalados, porém cheios de mistérios. Uma exolua, ou lua extrasolar, é um termo que se refere a um satélite natural que orbita um planeta extrasolar. A esmagadora maioria dos planetas extrasolares encontrados são gigantes gasosos semelhantes a Júpiter, espera-se com isso que satélites extrasolares não sejam raros baseando-se nas observações feitas no sistema solar. Dos exoplanetas encontrados na zona habitável de suas estrelas, mais ou menos 50 são gigantes gasosos cujas esperanças se baseiam na possível superfície sólida de suas luas. Observações em 28 e 29 de outubro de 2017, da estrela Kepler-1625 conhecida por ter um planeta do tamanho de Júpiter orbitando a cada 287 dias, revelou a suposta lua Kepler-1625BI, ou Neptun. Cientistas da Universidade de Colômbia, em Nova York, descobriram recentemente uma segunda exolua em órbita de um planeta semelhante em tamanho a Júpiter, fora do nosso sistema solar. Essa descoberta pode indicar que a presença de luas em sistemas planetários é tão comum quanto a de exoplanetas. A lua foi encontrada orbitando o planeta Kepler-1708b, localizado a 5.500 anos-luz da Terra. Essa exolua é menor do que a lua encontrada anteriormente, que tem o tamanho do planeta Netuno, e é provavelmente composta de gases atraídos pela gravidade do planeta hospedeiro. Acredita-se que essas luas possam ter se originado como planetas que foram puxados para a órbita de planetas maiores. As exoluas têm o potencial de ajudar a entender como a vida surgiu no universo e podem ter papel importante na habitabilidade de seus planetas hospedeiros. Detectar esses sinais indiretos de trânsito com telescópios é um processo complexo, especialmente no caso de luas, que são menores e bloqueiam menos luz. Nossa galáxia pode estar repleta de exoluas habitáveis Um novo estudo sugere que nossa galáxia pode estar repleta de exoluas habitáveis, baseado em dados coletados pelo telescópio espacial Kepler. Os pesquisadores da Universidade da Califórnia em Riverside e da Universidade de Southern Kinslan identificaram 121 exoplanetas gigantes na zona habitável de seus respectivos sistemas estelares, que podem hospedar exoluas habitáveis. Embora nenhuma exolua tenha sido identificada neste estudo, há uma boa chance de que esses exoplanetas possuam satélites naturais. Como esses planetas estão na zona habitável, algumas das exoluas podem até ter condições adequadas para a vida. Os pesquisadores afirmam que seu trabalho deve inspirar outros astrônomos a desenvolver novas formas de detectar bioassinaturas e outros sinais de vida nas atmosferas de luas distantes. O telescópio espacial Kepler foi usado para detectar milhares de exoplanetas, incluindo planetas rochosos dentro da zona habitável de suas estrelas anfitriãs. A presença de água líquida é considerada um pré-requisito essencial para a vida, e a missão Kepler tem como objetivo descobrir a taxa com que os planetas rochosos residem dentro das zonas habitáveis de suas estrelas anfitriãs. Os pesquisadores estimaram a frequência de planetas gigantes na zona habitável usando dados do Kepler, e descobriram que cerca de 6% a 12% das estrelas apresentam planetas gigantes dentro de suas zonas habitáveis. Eles estimam que cerca de 121 planetas gigantes detectados pela missão poderiam hospedar uma lua potencialmente habitável, com a ressalva de que o número real é provavelmente muito maior. Este estudo foi publicado no periódico Astrofisical Journal. Ao olharmos para a lua, percebemos um orbe sem vida e estéreo. No entanto, a situação pode ser diferente para algumas isoluas, especialmente aquelas em órbita de gigantes gasosos semelhantes a Júpiter ou Saturno. Essas isoluas representam candidatos intrigantes para a vida, pois podem usar a radiação emitida pelos seus planetas hospedeiros como fonte de energia, ao contrário da dependência de energia solar dos terráqueos. Além disso, as isoluas podem proporcionar um ambiente mais adequado para abrigar vida do que a Terra. De acordo com um estudo, as isoluas têm o potencial de ser super habitáveis, pois oferecem uma diversidade de fontes de energia para uma biosfera em potencial, não dependendo apenas da energia fornecida por uma estrela, como acontece na Terra. A biosfera de uma isolua super habitável poderia receber energia da luz refletida e do calor emitido pelo seu planeta gigante próximo, ou mesmo do campo gravitacional do planeta gigante, através de forças de maré. Dessa forma, as isoluas teriam um período mais estável e prolongado para manter a energia necessária para uma possível vida. Apesar disso, detectar as isoluas reais em torno desses gigantes mundos e procurar possíveis bioassinaturas será um grande desafio. Métodos possíveis incluem imagens diretas, espectroscopia e microlentes. Além disso, missões robóticas devem ser enviadas a luas possivelmente habitáveis em nosso próprio sistema solar, como Encélado e Europa. Com um banco de dados dos planetas gigantes conhecidos na zona habitável de suas estrelas, observações dos melhores candidatos para hospedar isoluas em potencial serão feitas para ajudar a refinar as propriedades de isoluas esperadas. Estudos de acompanhamento ajudarão a informar um futuro projeto de telescópio para que possamos detectar essas luas, estudar suas propriedades e procurar sinais de vida. Em resumo, as isoluas estão maduras para uma investigação mais aprofundada e podem fornecer pistas sobre a existência de vida fora da Terra. No próximo episódio, você conhece a teoria de que nosso Sol possui uma irmã gêmea? E essa irmã também seria capaz de interferir em nosso sistema solar, te conto esta história melhor no próximo vídeo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.